Ai, nossa, bateu a fome, hein? Nossa senhora, oh my god, Jesus. Ué, já peguei a arma? E aí, Gabi, montou quem? Ah, opa, Calangão, já foi? Ô, Alan, você quer me explicar, mano? Mano, eu nem vi corpo, você tá crazy? Alan, pode fazer uma pistola? Mano, eu saí, não, ok, eu fiz as pistolas. E cartão, 92001? Pode ser, tá bom, tá bom. Pode ser mesmo, pode ser qualquer assim de valor que ele falaram, né, velho? Não, presta atenção, presta atenção. Ah, porque é diferente? Eu não sei, mano. Ah, tá. Gente, o corpo! Gabi, eu nem vi corpo, ou é você metendo o fake do fake, ou porque eu não vi corpo, eu juro. Alan, eu botei as pistolas, eu saí do bagulho das pistolas, e mano, eu tinha um corpo na AK, assim, em cima da AK. Mano, eu não vi, eu juro por tudo na minha vida que eu não vi. Não tem sentido eu ter... Mano, só tinha você, Alan, ali. Não, eu entendo, porque eu desci, eu desci de lá.